Olha, chegou como aposta e hoje é um dos destaques do esporte. O volante Patrick já marcou três gols e arrancou elogios do professor Luxemburgo. O mordedor de calcanhar. É assim que ele é chamado, está feliz com a fase que vive no Leão. Você vai ver a matéria do futuro ex-estagiário. Jogando de volante, Patrick é o mordedor de calcanhar. É o homem forte da marcação. Agora sendo utilizado um pouco mais à frente, também ganhou destaque. Acho que todo mundo quer ser atacante, né? E fazendo gol bonito desse jeito, amigo, vai terminar pegando uma vaguinha no ataque mesmo. Contra o Fluminense, então, foi um golaço. E esse contra o Atlético Mineiro está entre os mais bonitos da carreira. Está entre os três. Foi um gol muito bonito. Na hora nem acreditei que eu estava fazendo gol daquele. Não é normal, mas fico feliz. E na hora eu extravazei ali da melhor maneira possível. O Patrick é um jogador, pode jogar de lateral, pode jogar por dentro. Ele é um jogador bastante versátil, ajuda bastante. O cara está com moral. De mordedor de calcanhar, hashtag atura ou surta, há projeto de atacante. O time mudou a postura e deve seguir assim nos próximos jogos. Botamos a cabeça no lugar e, graças a Deus, estamos conseguindo fazer boas partidas. Espero na próxima fazer mais uma boa partida e sair vitorioso.